no vídeo de hoje vamos instalar uma rom espetacular a raiz droide android 13 que está fluida muito boa está rodando muito bem pessoal nesse aparelho aqui que é o redmi note 7 mas antes da gente instalar essa rom eu preciso que você se ainda não é inscrito aproveitar e se inscreve aqui no nosso canal leotech aperta aí no botão escrever e também no sino para receber sempre as notificações do nosso canal leotech entre as nossas redes sociais nos acompanha e também compartilhe o vídeo com os amigos e deixa o like para fortalecer o canal então vamos lá a essa instalação no vídeo de hoje vamos instalar essa rom que é espetacular que é a raiz e droide pessoal ela já está aqui dentro do meu cartão sd vocês baixem também coloque no cartão sd de vocês e vamos fazer a instalação dela é só fechar e aí pronto podem dar o reboot system e aguardar aí uns dois a três minutos vai depender também de cada um para a gente entrarmos nela no sistema e pronto olha aí ó como é bonita a raiz droide já instalado eu instalei por cima de outra rom por isso que ela já entrou direto sem pedir aquelas informações como por exemplo o idioma de origem aí vai avançando já foi direto porque eu instalei por cima e aí eu já venho com a playstore no caso dessa rádio fm eu já tenho instalado uma giz que também junto músicas para você colocar suas músicas e aí ela espetacular muito bonita a rom que as as configurações podemos ir aqui nas configurações ó tem um layout bonito e aqui ó E aí